Olá, olha eu aqui, direto de Itacoari. Eu pensei que não tava os numerozinhos passando ali. Eu vou contar hoje uma história muito engraçada, muito engraçada mesmo, que não é minha, mas de uma amiga minha. Mas antes, eu vou mandar um abraço pra Suzana Vital, que ela é irmã do Jonatas Vital, que comentam os meus vídeos aqui no YouTube. E eu peço pra vocês comentarem, curtirem, que isso vai me beneficiar, vai me fazer muito bem. Vai me fazer muito bem, porque agora o meu canal tá monetizado, então eu preciso de mais likes, mais curtidas. Então, vou contar um caso, é de uma amiga lá de Paverama. Essa gulia lá de Paverama, ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada. O nome dela é Loreni Terezinha Magalhães Alves, mas todo mundo chama ela de Lorena, lá em Paverama. E ela me contou a história na semana passada. Ela me mandou um áudio pelo Atice, ela é minha amiga no Face, e me falou lá no Face que queria mandar uma história, e me mandou a história. que quando elas eram pequenas, tipo assim, mais ou menos uns 10 anos, ela tem as amigas dela de infância, que são duas irmãs. Eu também noto aqui pra não esquecer. A Vilma e a Irma. As três, então, essa minha amiga, a Lorena, a Loreni, ela só podia brincar final de semana, só domingo, que a mãe deixava ela brincar, porque no meio da semana, ó, né, Loreni? Tinha que trabalhar muito, imagina isso hoje, né? Mas naquele tempo, eu também, primeiro o trabalho pra depois brincar. E aí, quando foi um domingo, elas estavam brincando. Ela e a Irma e a Vilma foram brincar, e ali perto de casa dela, lá em Paverama, tinha uma chacra lá de um pessoal que se mudou. As pessoas daquele lugar se mudaram e deixaram um pomar. E ela disse, claro que as frutas do vizinho era muito mais doce que a delas. Aí ela convidou, elas resolveram as três meninas a irem lá buscar umas laranjas, umas frutinhas. Aí foram, não é, as três pra lá, chegaram lá e a Loreni subiu no pé de laranjeira. E lá tinha vacas, os animais lá comiam as frutas que caíam no chão e elas dividiam, assim, com as vacas. Aí a Loreni subiu na laranjeira, que era mais espertinha, sei lá. Não sei, não é? A Loreni estava no pé de laranjeira, lá em cima comeu as laranjas, umas elas apanhavam pras vacas, jogavam pra baixo, as vaquinhas comiam. Aí eu não sei aonde estavam as amigas nessa hora, mas a Loreni... A Loreni foi descendo a laranjeira e aí foi descendo, descendo. Quando ela se estava assim, agarrada numa certa altura, ela se largou, ela se jogou pra pular no chão, só que ela não pulou no chão. Ela pulou em cima das guampas de uma vaca. E a vaca, pelo que ela contou no áudio, tinha as guampas assim, ela desfechada, e ela caiu sentada dentro das guampas da vaca, tipo pinico. Ela sentou, caiu sentada dentro das guampas da vaca e ficou com a bunda ali dentro e não conseguia sair. E a vaca, de certo, não estava enxergando, porque ela ficou com as pernas na frente. E a vaca enlouqueceu e começou a andar pra trás. A vaca começou a andar pra trás e ela enfiada ali dentro e gritava socorro pras amigas, socorro. E as amigas vinham e espantavam a vaca, faziam show vaca, show vaca. E a vaca cada vez corria pra trás mais, espantando a vaca. E elas diziam me tirar. E a Loremite gritava, me tira daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. E ela e ela lembrou que ali atrás tinha uma pedreira que era um peral muito feio, assim. Tinha uns buracão. E ela lembrou que a vaca caminhando pra trás, enlouquecida, a vaca ficou enlouquecida. A vaca ia cair naqueles buracos lá com ela e ia morrer ela e a vaca. Coitadinha dessa menina. Isso é teletraumatizada até hoje. Garanto que nem de laranja ela gosta. Aí foi tanto que a vaca andou a vaca andou que a vaca passou perto de umas macegas meio altas, assim. E ela se grudou numa macega daquela, num galho daqueles. Foi quando ela se desvencilhou das guampas da vaca. A vaquinha também ficou traumatizada. Nunca mais comeu a laranja. Aí ela saiu em vez de voltar lá pra onde estavam as amigas, que essas alturas as amigas estavam lá em cima da laranjeira porque pensou que a Lorena já tinha partido dessa pra uma outra de certo. Estava lá em cima da laranjeira e a Lorena correu pra casa. Chegou em casa entrou numa na porta da sala onde tava a irmã com o namorado e o pai e a mãe servindo chimarrão ali pro casal do namorado. Ela entrou numa porta e saiu na outra e ficou lá. Ela se deu uma crise de riso nela. Ou se eu tinha morrido chorando. Ai, Lorena, tu sabe que eu não tô rindo de ti, eu tô rindo da situação. Ai, que coisa séria, guria. Mas a Loreni é uma pessoa muito querida, eu imagino. Eu imagino, não. Ela é uma pessoa muito querida lá em Paverama, ali no lugar onde ela mora. E eu te mando um abraço. Um abraço, Loreni. E eu ainda tenho mais uma história pra contar sobre a Loreni. A história porque que o nome dela é Loreni e não Lorena. Eu vou contar na outra ocasião porque esse vídeo tá ficando meio comprido. E um abraço pra todos que estão assistindo meus vídeos. Quase que eu não ia poder contar meu vídeo porque o rapaz que tá fazendo um nicho pra eu colocar ali embaixo da escada, o William, o William tava chegando bem na hora que eu tava gravando meu vídeo. eu tive que parar. Então era isso. Ô Loreni, um abraço, tá bom? Um abraço daqui de Itacoari pra vocês aí em Paverama.